Oi gente, eu sou Giovana Bicharro, eu tenho 22 anos e eu vim aqui contar um pouquinho pra vocês sobre a minha história com a tatuagem. Eu esperava física num curso, numa faculdade aqui próxima da minha cidade, e no meu terceiro ano, minha vida passou por uma severa-voltas e eu tive que voltar pra casa. Uma tia minha, que já conhecia o trabalho da Renata, falou pra mim que ela tava disponibilizando um curso gratuito de tatuagem, que era o Desafio 21. E eu, mais do que depressa, comecei a assistir pra ver o que eu achava, né? E logo que eu comecei a ver, eu me apaixonei pela didática, por tudo que a Rê tinha pra me ensinar. E eu falei, gente, eu preciso comprar o curso dessa mulher. E aí eu comecei a trabalhar numa lanchonete aqui da minha cidade, só pra juntar dinheiro, pra eu conseguir comprar o curso. E assim que ela disponibilizou vaga pro curso dela, eu fui e comprei. Tem seis meses que eu sou aluna, que eu sou esponja da Rê. Eu já abri o meu próprio estúdio e hoje eu consigo viver da minha tatuagem. Além de tudo que ela oferece no curso, né? De todas as estratégias pra gente conseguir alcançar o público e, lógico, ensinar as tatuagens mesmo. A gente ainda tem um grupo, uma comunidade, a nossa comunidade de tatuadores de sucesso. Que é tudo pra mim, porque se a gente tá com qualquer dúvida, as pessoas vêm muito prontamente nos ajudar. E aqui é uma foto da minha primeira tatuagem antes de comprar o curso. E essa é a foto de um projeto que eu comecei esse mês, de fechamento de braço. E aí vocês conseguem ver a minha evolução em seis meses. Eu sou muito grata a tudo que a Renata faz pela gente, ao curso e a todas as pessoas da comunidade que me ajudam e que a gente se ajuda. Eu sou muito grata mesmo por tudo, assim, é impressionante todo o apreço que vocês têm. Muito obrigada. Foi o melhor investimento, com certeza, que eu já fiz na minha vida.